Vida Geral, toma dele. Estamos aqui para adorar, para oferecer um culto racional, aleluia. A batilha, ela foi colocada sobre as nossas vidas, mas o laço do passarinho não se quebrou, aleluia, porque a mão forte, aleluia, não secou, aleluia, desacordou-se, aleluia. E ele, o capítulo número 15, diz que o varão, ele é de guerra, aleluia. Jesus não veio só para fazer cura, não só para milagre, mas ele veio para cancelar o projeto. E qual era a pregação deles? Busca poder, busca graça, busca unção, busca poder, busca graça, busca unção, busca poder, busca graça, busca unção. A maioria dos obreiros da minha geração que hoje estão nos públicos pregando, só estão porque aprenderam a buscar poder, graça e unção. Ei, a igreja não foi chamada para se preocupar com as coisas aqui, a igreja foi chamada para se preocupar com as coisas de lá. Eu quero te dizer, nossa iniciativa contrária, seja repreendida em nome de Jesus. Seja repreendida em nome de Jesus. Eu quero te dizer, nossa iniciativa contrária, seja repreendida em nome de Jesus.